E por falar em imunização, eu vou ao vivo com ele, com o repórter Isael Espíndola, que tem mais informações pra gente a respeito da vacinação e também dos casos de covid registrados aqui em Três Lagos neste final de semana, Isael. Como foi o final de semana? Atualiza pra gente o boletim epidemiológico. Quantos novos casos divulgados aqui na nossa cidade? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Pois é, viu, Ana? A situação em Três Lagos é bastante complicada, viu? Neste final de semana, 190 casos foram confirmados para a covid-19. A gente vale lembrar que são dados que a gente recupera do boletim epidemiológico julgado na sexta, no sábado e no domingo. E aí, totaliza 190 casos de covid-19 confirmados para Três Lagos. Outro número também que não baixa, não reduz, são os números de óbitos, viu, Ana? Neste final de semana, cinco óbitos foram confirmados em decorrência à covid-19. E a gente fica na esperança de que mais pessoas possam ser vacinadas, mas a gente precisa lembrar que, mesmo vacinado, essas pessoas devem seguir os protocolos de biossegurança, né? A gente está até cansado de falar, mas é preciso que as pessoas evitem as aglomerações. Há poucos, o repórter Alfredo Neto dizia das festas clandestinas que acontecem. E a gente pede, encarecidamente, que as pessoas evitem essas aglomerações porque o vírus está presente entre nós. E o pior, uma nova, né, a tal da Delta, já foi presenciada aqui no Brasil. E essa variante da Delta, ela é a mais perigosa das covid-19 que já foram registrados, viu, Ana? Bom, já falei dos casos de óbitos, cinco óbitos. O nosso pesar a todas as famílias aí que amargam esse luto nesse final de semana. Bom, vamos falar da taxa de ocupação global dos hospitais. 61 pessoas estão no hospital auxiliadora positiva para a covid-19. 61 pessoas estão internadas no hospital auxiliadoras positivas para a covid-19. Quatro casos estão suspeitos também lá no hospital auxiliadora. Na UPA, haviam sete pessoas em observação, aguardando aí o resultado. A taxa de ocupação da UTI pública é de 83,3%, ou seja, não está a 100%, mas continua alto. E a enfermaria, 61,7%, ou seja, os hospitais ainda estão sobrecarregados com pacientes covid-19. Voltando a falar de vacinômetro, né, da vacina, da campanha de vacinação, Três Lagoas já vacinou 35,64%. Porém, pessoas imunizadas, que são as pessoas que já tomaram as duas doses, é de 12,13%. O município já aplicou 58.297 pessoas que receberam a primeira dose, 43.941 e pessoas que receberam a segunda dose, 14.356. Vale ressaltar que a campanha de imunização da covid-19 está na faixa etária de 47 anos. Semana passada esteve em 48, reduziu para 47 anos, sem falar dos grupos prioritários, né, que a gente sempre comunica às pessoas lactantes, puérparas, adolescentes de 12 a 18 anos que possuem comorbidades e também as pessoas que já receberam a primeira dose até o dia 3 de maio, devem procurar os postos de saúde para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19. Ana, eu volto com você.